Uma aplicação em renda fixa é basicamente um empréstimo. Você pode emprestar para o governo ou para uma instituição privada. Qual escolher? Qual que é melhor? Quem vai responder é o Luiz de Viz, nosso especialista em investimentos aqui da Genial. Qual escolher, Luiz? Vai depender da rentabilidade. É isso que vai fazer a gente optar entre uma ou outra modalidade. Então, basicamente, na renda fixa, você pode investir nos títulos da dívida pública, através do Tesouro Direto. No Brasil, esse é o investimento mais seguro, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então, ele é o devedor de menor risco no Brasil. Então, essa é a modalidade de renda fixa mais comum, um investimento em títulos públicos com a garantia do Tesouro. Outra opção que o investidor tem é buscar as alternativas do que a gente chama de crédito privado. Então, o investidor vai fazer empréstimos para instituições privadas, podendo ser, no caso dos bancos, como em LC, LCA e CDBs, ou ele pode também investir em debêntures, que é um empréstimo por uma empresa privada não financeira. Então, o investidor, para decidir qual ele vai fazer, vai ser uma questão de risco-retorno. No crédito privado, a taxa é maior. Você tem um prêmio para emprestar para entes privados, ao invés de investir em títulos públicos. Dessa forma, como você está optando por um investimento de risco ligeiramente superior, você tem que ser remunerado para isso. Então, o investimento em CDBs, LCIs, LCAs e debêntures, por exemplo, vão ser sempre mais rentáveis do que as opções similares do Tesouro, porque senão não faria sentido você investir. Dado que o Tesouro, os títulos públicos no Tesouro Direto é um investimento livre de risco, para você fazer uma outra modalidade de investimento, você tem que ser premiado por isso, ter uma rentabilidade maior. Então, essa é a vantagem, ou essa, digamos assim, é a diferença entre essas duas modalidades. O investidor tem que comparar a diferença de rentabilidade. Se ele achar que aquele prêmio de rentabilidade do título privado é suficiente para ele tomar aquele risco, ele provavelmente vai optar. Lembrando que muitas modalidades de renda fixa também têm a garantia do FGC. Então, muitas vezes você consegue uma rentabilidade no investimento da renda fixa crédito privado bem superior às modalidades do Tesouro, sem praticamente aumentar o seu risco. para você ficar dentro, por exemplo, da garantia do FGC.